Posição dos pés no agachamento livre. Eu tenho que fazer o agachamento livre com a pisada mais fechadinha, com a pisada mais normal aqui ou com a pisada mais aberta. Tem diferença, tá, em fazer as pisadas diferentes, né? Colocar o meu pé em posições diferentes? Então, ó, vamos lá. Posicionar aqui, peguei a barra. Estamos falando do agachamento livre. Então, ó, tem algumas pessoas que gostam de variar o jeito que tá fazendo a pisada aqui, né? Às vezes faz o exercício aqui com a pisadinha mais fechada ou faz o tradicional, que é com a pisada mais aqui na linha do ombro ou abre e faz com a pisada mais aberta. Existem diferenças? As diferenças são mínimas em relação à ativação muscular. Por quê? Sempre que a gente fala de agachamento, eu tô trabalhando quais grupos musculares no agachamento? Em todos eles, eu tô trabalhando o meu glúteo, tô trabalhando o meu quadríceps, tô trabalhando o meu adutor e tô trabalhando levemente também o meu posterior, tá? Então, eu trabalho a maior parte dos membros, a maior parte dos meus músculos, dos membros inferiores. Só que a diferença, quando você faz essas pisadinhas assim, 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 são muito pequenas. E o agachamento, gente, o agachamento livre é um exercício que ele já é um exercício complexo, ele já é um exercício difícil de você manter uma estabilidade, de você manter uma postura ideal pra fazer ele. Então, no exercício que é o agachamento livre, não fica inventando muita moda, tá? Faz o agachamento tradicional, que é como? Com a pisadinha na linha do seu ombro, tá? E ponto final. Você tem que fazer o exercício tradicional, básico, bem feito. Então, faça isso. Agora, por exemplo, ah, quero trabalhar um pouco mais o meu quadríceps, tá? Te impede de você fazer com a pisadinha mais fechada? Não, você pode fazer com a pisadinha mais fechada. Mas aí, eu não te aconselho fazer nessa barra. Eu te aconselharia fazer, por exemplo, segurando um pezinho. Você pode até fazer uma combinação, por exemplo. Ah, vim aqui, fiz o agachamento livre tradicional, com a pisada aqui na linha do meu ombro. Ótimo! Terminei, eu pego um halter, vou pegar um halter aqui, ou uma anilha, tanto faz. E aí, eu quero dar um foco maior, uma amplitude aqui de movimento diferente. Aí, eu faço o quê, ó? Coloco o meu pé mais fechadinho, segurando um peso um pouco mais leve aqui na frente, e vou direto, ó, e faço o movimento. Trabalhando um pouco a fibra muscular, trabalha de uma forma diferente. Não é que vai mudar os músculos, os músculos são os mesmos. Mas quando você muda um pouquinho a pisada, muda o jeito de trabalhar a fibra. Então, tá tudo bem ter essa variação, tá? Agora, quero trabalhar, Thay, com a pisada mais aberta. Pra que você vai fazer isso na barra livre, com a barra nas costas? Quando você tá com a pisada mais aberta, é uma posição de sumô. Então, opte em fazer o sumô tradicional, ou com o halter aqui no meio, ou segurando uma barra aqui embaixo, que é o agachamento de sumô tradicional. Dessa forma, você vai tá fazendo os exercícios com variações de pisadas, mas cada exercício com a sua funcionalidade, tá? Então, entende isso e aplica isso aí nos seus treinos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí